Dona da minha cabeça, ela vem com o carnaval E toda paixão recomeça, ela é bonita, é demais Não há um porto seguro, futuro também não há Mas faz tanta diferença, quando ela dança, dança Eu digo e ela não acredita, ela é bonita, é demais Eu digo e ela não acredita, ela é bonita, é demais É demais Dona da minha cabeça, quero tanto lhe ver chegar Quero saciar minha sede, milhão de vezes, milhão de vezes Na força dessa beleza, que eu sinto firmeza e paz Por isso nunca desapareça, nunca me esqueça Eu não te esqueço jamais Eu digo e ela não acredita, ela é bonita, é demais Eu digo e ela não acredita, ela é bonita, é linda demais Eu digo e ela não acredita, ela é bonita, é linda demais Eu digo e ela não acredita, ela é bonita, é demais Eu digo e 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 ela é bonita, é demais Obrigado.